Olá, eu sou a Ana Schermack do canal Pausa para um Café. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde se você é novo ou nova por aqui. Se você já é de casa, pega o seu café que a gente vai falar sobre o Orioles do Soul Yurik. Hoje a gente vai começar uma série de vídeos que vai sair aí por algum tempo no canal que são resenhas de livros que eu nunca trouxe aqui para o canal. São resenhas que eu percebi que só tínhamos lá no blog, por texto. Então são livros que eu resenhei, que eu tirei foto, que eu falei e eu percebi que eu não tinha trazido aqui pelo canal, não tinha feito resenhas dele por aqui. Então a gente vai começar hoje por Orioles, Os Selvagens da Noite, de Soul Yurik. Quando eu li Os Selvagens da Noite, eu já conheci um pouco dessa história, porque eu conheci o filme. Eu estava passando por um momento que eu não sei se seria o melhor... Eu estava saindo de uma leitura já bem pesada, eu tinha acabado de ler Transporting, eu estava fazendo um projeto de leitura que era ler todos os livros indicados pelo Chuck Palahniuk. Eu tinha lido o Grand Gatsby, tinha relido o Grand Gatsby, tinha lido o Transporting, que foi uma leitura bem pesada para mim. E eu falei assim, não, vou pegar Os Selvagens da Noite. E foi uma experiência. Mas antes da gente falar sobre o livro em si, eu gostaria de lembrar vocês que o livro do Soul Yurik, ele ficou muito famoso por causa do filme, né? A gente tem um filme que adaptou essa obra, foi dirigida pelo Walter Hill. Inclusive teve até jogo inspirado na história dos guerreiros, dos Selvagens da Noite. O livro veio para o Brasil, foi publicado pela Darkside Books em 2016, se eu não me engano. Existem algumas marcações, inclusive, que eu fiz aqui de algumas leituras. Mas eu acho que eu tive alguns problemas com a escrita do Soul Yurik. Eu achei que a escrita dele, em alguns momentos, ela deu uma dificuldade a mais na minha leitura. Porém, teve algo que foi fundamental. Essa edição da Darkside Books, ela traz um prefácio do autor explicando pra gente como que ele desenvolveu essa história. Como ou da onde, melhor dizendo, da onde ele buscou inspiração. O Soul Yurik foi assistente social, então ele viveu ao lado dos guerreiros. Ele viveu ao lado dos garotos que viviam, e as gangues eram a vida deles. Ele viveu isso que ele escreveu. Ele passou a vida dele ajudando esses garotos. Então, tudo que ele escreve aqui, são coisas que ele sabe do que ele tá falando. Então, esse prefácio é imprescindível pra gente ter uma experiência mais imersiva na leitura. Pra que a gente viva isso, pra que a gente sinta o que tá acontecendo durante a leitura de Os Selvagens da Noite. Eu acho que, se eu não tivesse tido essa experiência de ler o prefácio antes... Esse prefácio me emocionou, sabe? Eu li ele, e realmente eu sentia, sabe? Eu fiquei tipo, cara, sabe? Porque eu acho que é diferente quando a gente entende o porquê que o autor escreveu um livro. Que aquilo dali vem e tem algum propósito. A gente escuta a voz do autor enquanto tá lendo. E eu acho isso muito importante. Então, esse livro tinha um motivo, eu entendi o motivo. E aí foi mais possível a leitura. Eu consegui encarar até mesmo as dificuldades que eu tive durante a leitura e levar o livro adiante. Então, aqui a gente acompanha um grupo de garotos, alguns membros, alguns guerreiros, dessa gangue chamada Dominators e outras gangues que a gente vai vendo por ali. E eles precisam voltar pra casa durante uma noite. E a gente vai acompanhar esse caminho, esse retorno deles pra casa. É um livro completamente cheio de tensão. O que a gente vai ter aqui acompanhando esses garotos é um soco na cara de tensão. Eu acho que eu já falei com vocês aqui no canal sobre Fábrica de Vespas. Que é um livro muito tenso. Também da Darkside Books. Eu acho que esses são os dois livros que eu li da Dark que eu mais senti tensão lendo. Que eu ficava com os dentes fechados. Tipo, tensa mesmo com a leitura. Porque eu queria saber o que ia acontecer e ao mesmo tempo eu ficava preocupada com os personagens e com o decorrer da história, com a violência, com a situação, com tudo que ia acontecendo. Os garotos que a gente lê aqui, os garotos que são escritos pelo Sou Yurik, eles são tão reais, tão verdadeiros, que você tem absoluta certeza que você conhece eles. Que você vai encontrar esses garotos na rua, que alguém vai te contar deles, que eles existiram. Ou que provavelmente eles realmente, tipo, o Sou Yurik tirou esses personagens de histórias que ele viveu. Por mais que ele não conte uma história real, isso aqui seja ficção, a gente tem uma realidade pulsante, sabe? Eles têm um lugar nessa história. Essa história possui um lugar no mundo. E esses personagens, eles existem. Eles fazem parte desse ambiente. Então é muito fácil a gente olhar pra eles e eles fazerem sentido. Outra coisa importante, que eu acho que a gente percebe quando tá lendo Os Selvagens da Noite, é que o Sou Yurik não mede esforços. Ele não mede detalhes pra mostrar pra gente que até os maiores guerreiros têm medo. Seja na hora de seguir uma ordem ou andar por um cemitério. Eles ainda são crianças, mas a realidade faz com que eles esqueçam esse fato também. Porque por mais que eles sejam crianças, eles são guerreiros. E isso é muito importante nessa história. Como eu disse, teve alguns momentos que a leitura do Sou Yurik foi um pouco difícil pra mim. Talvez seja por eu ter saído de transporte e entrado na leitura de Warriors. Pode ter sido isso. Mas eu acho que em muitos momentos, o Sou Yurik deixa a profundidade dos personagens só pra última hora. Mas mesmo assim, mesmo com essa profundidade sendo deixada na última hora, o livro tem um ritmo que te ajuda a continuar a leitura. Talvez seja por toda essa tensão, por toda essa carga de ser uma corrida pra chegar em casa, basicamente. Você quer saber o que vai acontecer naqueles últimos momentos, sabe? Naqueles últimos segundos. Antes do dia clarear, antes que a noite acabe. Você quer acompanhar esses garotos. E eu acho importante lembrar você, caso você não tenha assistido o filme, não conheça essa história, que esse não é um livro sobre como os jovens se salvam. Sobre como esses jovens voltam pro colo da sua mãe ou vão pra universidade. Aqui a gente tem adolescentes lutando ao lado da família que eles escolheram. Quando seus pais, literalmente, foderam com tudo. Então, não é uma história pra ser bonita. Não é uma história que vai te abraçar e acalentar o seu coração. Pelo contrário. É uma história de tensão, é uma história de violência, é uma história sobre guerreiros. E isso o Sou Yuri que sabe escrever muito bem. Mesmo que eu não tenha me adaptado tão bem com a escrita dele, The Warrows é um livro que, não só pela capa bonita ou por essa edição do Darkseid, eu guardo ele na minha estante. Mas foi um livro, por exemplo, que eu me inspirei muito quando eu fui narrar Kids on Bike. Porque ele fala sobre o momento, sobre uma época. E ele é importante. E eu acho que toda a experiência do Sou Yuri que foi fundamental pra a escrita desse livro. Então, se você quer um livro que fale sobre uma época, Os Selvagens da Noite é o livro pra você. Eu indico bastante. Então, se você gostou dessa resenha e quer conferir mais, quer ler o livro, eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon, que você pode aproveitar e comprar o livro com o nosso link. Se você comprar com o nosso link, eu ganho uma porcentagem e você não paga nada mais por isso. E você ajuda muito o canal. Então, o link tá aqui embaixo pra você aproveitar. Se você quer mais resenhas, tem mais resenhas por aqui. E se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!